Música Para o decorando deste domingo do dia 21, exatamente 3 dias antes do Natal, nós vamos direto lá para o Novo Mundo, onde a Helenice, que é arquiteto, também com formatura em design interior, vai dar uma aula de como montar uma mesa para a ceia do seu Natal. Bom, decorando especial diretamente no Novo Mundo, lá em cima. Bom dia, Marcão, bom dia, ouvintes do programa Home Center. Nós estamos aqui, mais uma vez, para dar uma opção para você que quer decorar a sua mesa de Natal. Nós temos algumas opções aqui no Novo Mundo e nós queremos mostrar para você como você pode receber seu convidado com uma mesa elegante, bem decorada. Aqui nós temos uma mesa de jantar com uma decoração natalina no centro. Essa decoração, nós podemos dizer assim, que nós não teremos serviços de servir sobre a mesa. Nós dispomos apenas uns americanos para cada convidado. Entende-se que o convidado vai ter um apoio lateral, que é um aparador onde vai estar todo o serviço, que é o serviço americano. Então, você pode, nesse caso, abusar de uma decoração natalina no centro da mesa, que os seus convidados não terão o incômodo de ficar passando com os movimentos para pegar os elementos sobre a mesa. Aqui nesse jantar, entende-se também que você pode receber com serviço de um métrio, que no caso vai servir todos os pratos para os seus convidados. Que vai ser, no caso, a entrada, o prato principal e uma sobremesa. Acompanhado de um vinho, de água ou uma champanhe e um vinho. Então, essa seria a nossa segunda opção. Como você vai receber os convidados, mesmo com o serviço de um metro, servindo o seu jantar, você pode, ainda assim, usar uns elementos decorativos natalinos, que são os castiçais, onde você pode dispor algumas velas, alguns elementos decorativos sobre a parte de baixo, algum apoio, tipo, da entrada, tudo sobre a mesa. Mas entende-se que todos os pratos principais vão ser servidos pelo métrio. Então, nesse jantar aqui, já está uma coisa mais no estilo Réveillon, onde eu estou usando aqui o prata com branco, o americano um pouco preto, mas você pode estar substituindo por um também, um mais claro. Fica ao seu desejo. Aqui também teria a entrada, que pode ser um caldo, o prato principal e a sobremesa, acompanhado com um vinho e água ou água e champanhe. Fica ao critério do métrio, que é o que vai fazer o cardápio. Essa daqui seria uma terceira opção. Para você que não quer fazer uma coisa muito elegante, muito chique, uma coisa mais só para a família, um jantar, uma massa, uma coisa mais realmente só para o íntimo, então essa daqui fica uma coisa bem descontraída, já traz um aparelho de jantar bem tropical, não tem nada simbólico de Natal, mas é uma coisa que também fica elegante de você receber os seus convidados. Aqui nós temos elementos que são as taças bico de jaca, também bastante usada, que você pode estar usando ela agora na decoração do Natal. Aqui nós também já ficou uma coisa mais descontraída, que nós podemos usar um suplar prata, e com o prato decorativo todo mais tropical, onde você pode estar recebendo o convidado com uma sopa, um jantar, uma massa. Então isso aqui seria para um jantar descontraído em família. Essa seria a nossa quarta opção de mesa de jantar. Essa aqui é para aqueles que gostam de mesa com toalha, de mesa, você que tem uma mesa toda de vidro e que quer dispor uma toalha bacana, uma toalha básica, branca, porém com bordados, então fica elegante você usar uma toalha branca. Aí você pode colocar o aparelho de jantar direto sobre a toalha de mesa, dispensa sim, suplar o americano. Nesse serviço aqui nós estamos entendendo o seguinte, que você fez um elemento decorativo sobre a mesa, então o Metro vai fazer todo o serviço, vai servir os convidados. Nós vamos ter entrada para prato principal e sobremesa. Aqui nós temos taça para vinho, água e champanhe, que acompanha a sobremesa. E o aparador na lateral, que você também, se você não quiser o Metro servindo, você pode dispor todo o serviço no aparador para ficar o serviço americano, onde você pode dispor não só os elementos da ceia, como a decoração e a sobremesa. Bom, e finalizando o nosso quadro, vou dar umas dicas aqui de regrinha geral para os convidados se comportarem diante de uma mesa de ceia dessa. Então você, sendo convidado a sentar, você pode aguardar o Metro. Assim que você posicionar o guardanapo sobre as suas pernas, o Metro vai servir o primeiro prato, que é a entrada. Você sempre começa de fora para dentro, que é o primeiro talher que vai estar disposto ao primeiro serviço. Em seguida, você pode deixar posicionado sobre o prato, que o Metro retirará o prato. E em seguida, ele vai fazer o segundo serviço, depois de todos os convidados servidos e alimentados. E no caso, você pode, sempre que o Metro for servir alguma bebida, você pode escolher, mas aqui nós temos o serviço para vinho, água e champanhe. No caso, você sempre vai ter aqui o vinho à frente, a água, para você degustar primeiro a água, para tirar o sabor do alimento, em seguida o vinho. E por último, no serviço de sobremesa, a champanhe. Mas após servido o segundo prato, você pode, terminando de se servir, você pode dispor seus talheres desta forma, que ele entenderá que você já está satisfeito e retirará o segundo serviço. Sendo assim, logo mais ele vai servir, no caso, a sobremesa para você, que você pode ficar à vontade, comer, bebendo, sem preocupação. Em seguida, da mesma forma, você encerra o serviço, que será retirado o serviço. Quero lembrar para vocês, que todos os pratos, os talheres, tudo que você viu nessas mesas montadas para a sede do Natal, você encontra em uma das lojas do Novo Mundo. Novo Mundo, uma na 7 de setembro, com a Terreira Aranha, e outra no Shopping Porto Velho. Decorando para você, em especial, com a minha amiga Helenice. Mundo 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 M